Oi gente, vim aqui rapidinho gravar essa introdução desse vídeo pra vocês que eu precisava colocar aí rápido Tem um monte de gente me cobrando, o tripé tá até ali ó, eu nem peguei pra usar Bom, ó, eu sou de cílios postiços, aprendi a botar e agora eu quero botar até pra ir na esquina Bom, eu fiz uma receita pra vocês de bolo Red Velvet, só que eu tentei adaptar pra uma versão mais fácil que foi a de liquidificador O bolo ficou ótimo, gente, ficou bem úmido, ele ficou bem saboroso e eu resolvi compartilhar ele com vocês, tá? Eu espero muito que vocês gostem, eu vou refazer ele aqui em casa pro Natal, então fica aí de ideia também pra vocês fazerem pro Natal É, fica até o final que no final tem um restinho do vídeo bem divertido que eu levei esse bolo pro curso Que a minha professora pediu e ela no final acha que está no Bake Off e avalia o meu vídeo, o meu bolo Então fica até o final que tá bem engraçado, tá bom? Então, bora pra receita! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Como vocês podem ver aqui As camadas estão muito bem divididas Tá bem proporcional Tá proporcional Tá bem proporcional aqui, tá vendo Que ela fez aqui as camadinhas que ficaram bastante boas Tá, tá derretendo na boca Tá com gostinho muito bom E eu acho que vem um avental azul Nesse nosso Bicó Esse Rê aí, tá Aí o pessoal da sala Fala oi, gente Bom, gente, então essa foi a receita Eu espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Deixar um joinha nesse vídeo Pra me ajudar na divulgação E eu te espero aqui no próximo vídeo Comenta aqui embaixo se você tiver alguma dúvida, tá Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau